Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de like e de subscrever para o Social Media Jamen TV e não se esqueça de pressar a notificação para receber mais informações. E a Lei Balum, neve deputado Cira, Comissão Especializada Permanente, Continua Discuti e Recessão, Recessos, Macanesan, Lei Organização Judiciária, Estatuto Ministério Público, Lei Organização Tribunal, no Projeto Lei Proteção Público, Lei Organização Tribunal, no Projeto Lei Proteção Balabari, reproposta Lei Enquadramento Orçamental. O presidente do órgão legislativo, o Parlamento, se for prioridade e o lucro da Lei Hirakne, também considera a lei importante. Quando a Tamaona discute, se concorda, aprova, se concorda, reprova. O governo parece que promete a Tama Orçamento Federal de Estado dia 1 de outubro. Então, a mim, 15 dias, antes do 1 de outubro, pelo menos, 15 de setembro, até o 1 de outubro, a mim, a tratada de lei, se ela consegue, se ela consegue, se ela vai em 2022. Quando a proposta de lei Enquadramento Orçamental no gestão financeiro, antes de sociedade civil, o ato ambicioso tem que ralou a análise de dia com o conteúdo que se proposta, onde o fraco luta o processo será quando o orçamento geral do Estado União. Mas o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, declara que o ato cancela a proposta de lei referência, também o processo de discussão da proposta de lei Enquadramento Orçamental, que se finaliza a ONU, a opção passa pela passagem de votação, mas se decide a proposta de referência. Agora, no processo, lá de um dia, a ato fila faliu bacoto, a aula admite, o presidente do Parlamento, a ato fila faliu bacoto, a aula admite. Agora, é discussão, é especialidade, né, né, agora sei lá, o relá, como deputado será, boca entende mal de dia, para depois, aprova. A opção, aprova ou reprova, porque é processo, né, do clitiano, avançado, do clitiano, a tutama ou não, vai fazer final, né. Discussão especialidade, mas o artigo logo que dá a prova, ationa. A proposta de lei Enquadramento Orçamental, nós estamos financeirando, né, discutir ela e a fase especialidade, e a comissão CRD, né, betrata assunto economia e desenvolvimento na finança pública. Proposta lei Enquadramento Orçamental, nós estamos financeirando, aprovado e a generalidade, o voto a favor do no ressentido contra o no ressentido contra o no ressentido na abstenção do no ressentido. Fátima Pereira, Elio Gaio, Gêmen.